Cara, não, eu tô aqui no mato. Tô aqui no mato escondido, espionando segurança, velho. Ele tá com uma moto vermelha, uma Kawasaki. Sério, mano? Ô, esconde essa moto no mato aí, pra não deixar a moscana. Tô aqui no mato, tem que falar baixo. É, só não perde a moto, mano, porque é bem provável que ele acionou os amigos dele. Sim, sim, ele tá passando aqui agora, eu vou ter que desligar. Nossa, mano, sério? Sério, sério. Ele tá com uma moto vermelha. Tá, desliga essa porra aí. Não abusa, não perde minha moto, caralho. Tá bom, tchau. Vou voltar lá, vou recuperar essa porra, velho. Não vou deixar... Pega o óculos. Essa fatada tá com a vontade de fazer as coisas hoje. Não vai querer ir na minha garupa, não? Vamos, vamos lá, velho. Não, velho, tá doido, vou meter marcha, hein, você? Você é muito grande, cara, tá doido? Eu vou de carro, eu vou de carro. Deixa eu, galera, vou meter marcha aqui. A fatada tá com o drone dele aqui, né, a gente espiou segurança lá. Só que o drone só tem uma bateria, cara, então esquece. E quer me vender isso aí por 10 pau, se eu não vale 10 pau. Tá certo que o dólar tá lá em cima, mas não vale. É o preço, mano. Hã? Não é, mano, tá querendo me gabelar uns 3 mil aí. Não é que não. Tá, vou meter marcha aqui, galera. Deixa o like, se inscreve aí no canal, rumo a 3 milhões de seguidores aí. E eu vou meter um motovlog nervoso. Essa moto aqui tá com um fedor de queimado, acho que eu tô... Cabe a ver incostando a perna aqui, ó. Ó a minha pele que tá aqui, ó. Acho que eu tô escuro, filho. Nesse vídeo aqui eu vou tentar chegar lá no cardume do insegurança, que é aquela ilha. Vou meter marcha, mano, não vou parar pra ninguém. Se alguém quiser atravessar, eu vou passar por cima. Dei, 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 dei. Vamos vazar, galera. Vamos vazar, Léo. Ai, cacete. A cara vai dar ele subir aqui de novo. Ah! 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 Minha canela, fim de uma égua. Ô, Léo, vamos vazar porque é pior. Vamos lá usar com esse gordinho, pra segurar essa merda aí. Sério, é mesmo? Vamos lá, vamos lá, pô. Então vai na frente, viado. Vamos lá usar com esse gordinho, vamos lá. Então vai na frente. Ai, pegou um pau na minha canela. Olha, andar no mato. Foda-se, enroscando aí tudo. Graçota aí. Vamos, Léo. Ai, é muito ruim andar no mato, velho. Desse calção aí. Vem cá. Vai na frente, Léo. Ai, graça, minha canela. Eu quero ir lá zoar com o cara ainda. Léo, vai na frente, mano. Ei, vamos fazer o seguinte pra lá na burra. Cadê o gigante? Eu não sei onde está o gigante. Ah, ele ficou montando o drone lá. Desce reto aqui, vamos direto na árvore lá. Ele deve ter saído lá pro outro lado lá. Era pra ele estar vindo atrás de nós. Ele não quer andar na minha garota. Vai, Léo, vou bater em você, animal. Meu caralho. Tem que andar na frente, tipo assim, ó. O cara tem que meter, marcha. Vamos, Léo, vamos, Léo. Opa, atrasar o lado, nem vem, pô. Meu, velho. Vai entrar no mato sem cachorro aí. Vamos entrar com a esquina, mano. Não, eu não vou levar isso aí, tá doido? Só vai, homem, só vai. Eu acho que tá pausando no meio daquele vendedor, só fuder. Ai, ai. Vamos, Léo, taca reto, vai. Não dá, tem água aqui, ó. Mano, taca reto, velho. Força, vai. Vai devagarzinho. Vamos, Léo. Tá com medinho, velho. Ai, meu Deus. Tá com medinho agora. Taca reto, vai. Mano, trilha é trilha, velho. Não tem que esperar. Vamos pegar aí, né, tem mais? Vai ter mais também. Vai. Ô, gigante. Ô, vai na garupa do Léo. Vai na garupa do Léo, que senão fica mostrando que ele vai pegar nós. Vai na garupa. Vai você então na garupa, Léo. Vai, então vem. Ó, tá na primeira. Sabe andar de moto, pai? Sim, sabe, ó. Ai, meu Deus do céu. Tem que levar isso aqui, mano. Rápido, senão ele vai vir atrás, pô. Funciona a moto primeiro, gigante. Vai, tá funcionando já. Vai ter que fazer. Meu Deus do céu. Não acelera forte, gigante. Animal. Vai se vai pra que lado? Ai, meu Deus. O carro dele lá. Ô, ele tá ali na frente. Ô, Léo. Ele tá ali na frente, pô. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Vou provocar esse cara. Hoje eu vou. Hoje eu vou ser usado. Qual é? Qual é? Vamos devolver a algema que tu algemou o nosso brother lá. Não vai, não vai, Léo. Não vai, não vai, não vai, não vai, gigante. Não vai. Ei. Vamos pegar uma ideia, caralho. Ô, Léo. Ô, Léo. Ai, meu Deus. Ô, Léo. Ai, eu falei, caralho. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é que eu vou levar. Ô, ô, peraí, peraí. Ô, 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 ô. Ô, solta o cara, mano. Solta o cara, velho. Ele acha que eu tenho que me enviar? Ô, ele quebrou o meu óculos, irmão. Ô, meu óculos é avaliado aqui, mano. Ele quebrou o meu óculos. Ele quebrou o meu óculos. Solta o cara, mano. Eu acho que, mano, isso aqui... Eu vou montar até três pra vocês ir pra cá. Vocês vão, Paulo, vocês vão ir pra cá. Eu vou atirar pra vocês. Tá, mano. Ô, ô, olha aqui, ó. Ô, ô. Deixa a neve vazar. A gente não vai voltar mais aqui. Solta ele, mano. Solta o irmão. Não, solta ele ainda não vai voltar. A gente vai voltar. Ô, irmão. Mas é, irmão. Tá afogado, cara. Nós só vende aqueles que não pode ir lá. Que não pode ir lá. Que não pode ir lá. Solta o cara, irmão. Solta o cara, irmão. Solta o cara, velho. Calma aí, Léo. Sobe aqui, porra. Sobe na garupa, porra. Sobe, vai. Uau, seu vejo. Você paga com ar, velho. Porra, Léo. Não bate de boca, mano. Ele tá com um cacetete. Vem, comeu. Vou começar que nem homem, porra. Fica na moto, porra. Tu é homem, não é, porra. Só cigareta com arma, não. Seu bunda a moto. Seu merdão. Falei, irmão. Falei, tu é gordinho. Vem pegar, porra. É um gordinho. Só não deixar que ela aperta. Eu achei que eu ia não. Fiquei batendo de preto. Vamos bazar, vamos bazar. Ô, Léo. Falei em batir, não ia bater boca, cara. Não, mano. Era só pra não ir bater boca, cara. Atirou, atirou, porra. Atirou, porra. Atirando lá. Atira, atira, porra. Vai atirando, vai atirando. Não vai, mano. Não, vai pro pé, cara. É coxinha, porra. Não vai, não vai. Não vai, velho. Não é louco. Vai atirar, velho. É coxinha do caralho. Só porque ele tá com asma, né? Pega essa merda aí e fica no teu rabo. Seu otário. O que ele tá fazendo? Vai atirar. Olha lá, filma, filma. Olha lá na mão dele. Vai puxar a arma pra nós, vai. Tu esconde isso aí, hein? Vai puxar? Vamos matar. É melhor de se incomodar. Pode bater, vamos embora. Segura, segura. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Segura, Léo, segura. Segura. Bom, galera, conseguimos fazer o que a gente foi pra fazer, que era espiar ele com o drone do avatar ali. Eu preciso comprar um drone novo, que vocês sabem que eu costumo fazer vários vídeos de exploração, só que sem meu drone, mano, tá foda. Você quer vender esse aí pra mim, mano? Mano, eu vendo 10 mil. Meu, vai se lascar, né? Que era. Tá louco? Que que tu perdeu lá que tu tá falando? Cara, eu perdi meu óculos, eu vou voltar lá já. Ô, mas você é igual o Esmigo, você é burro, vai querer bater boca com o cara, mano. Não vai bater boca, mano. Vai querer enfrentar o cara, porque ele é folgado, mano. Mas ele tá fazendo o trabalho dele, nós estamos errados. Ele vai ficar cacetei tipo arma, mano. Assim, galera, pra gerar conteúdo. Não, não, não vai não. Não, com a minha moto não vai. Eu vou lá. Com a minha moto não. Não, não. Ô, é rápido. Ô, Léo. Ele vai acabar perdendo minha moto, seu orelhudo, cara. Mano, ele vai cair lá e o segurança vai pegar ele. É, porque é mal criado, né, mano. Os caras querem bater boca com o cara, com o cara que tá trabalhando. O cara que tá... Assim, ó, nós estamos incomodando, galera. Pra gerar conteúdo pra vocês, a gente fica cutucando a ferida dos caras. Só até a hora que eles dão um prejuizão pra nós, quebrar uma câmera nossa. Ou até dar um tiro na nossa spread. Eu vou jogar os negócios. Família, deixa o like aí por mim, se foda. Depois eu cobro dele a motinha. É nóis, valeu, tchau.